Eu sou historiadora, sou militante da educação pública, militante do trabalho coletivo e militante do marxismo. Me considero uma comunista, embora não esteja formalmente com as carteirinhas de partidos. Trabalho na UF desde 1982, estou aposentada desde 2003. A aposentadoria, por engano, mas é uma história divertida que toma tempo, mas eu pedi, de fato, o processo de aposentadoria para configurar o direito adquirido na época da primeira reforma da Previdência do governo Lula e, por erro, a reitoria me aposentou. Era para suspender esse processo, mas a reitoria me aposentou. E eu continuei fazendo todas as coisas que eu já fazia durante um ano, mais ou menos, e depois me desloquei, sobretudo, para a pós-graduação. Sou uma pesquisadora do marxismo desde sempre, desde muito cedo integrei e depois coordenei grupos de pesquisa em Marx e o marxismo, e pesquisas a partir de Marx e sempre debati dentro da universidade a importância de um pensamento crítico, sólido, garantido em leituras densas, em leituras críticas e um marxismo que não fosse um marxismo congelado, que fosse um marxismo que realmente cumpra o desafio do marxismo, que é agarrar o mundo real e não simplesmente construir uma espécie de bolha própria de troca de citações ou de troca exegética. Embora a exegese dos textos seja importante, sempre me pareceu que o grande desafio era exatamente essa conexão entre a capacidade de integrar a teoria, e aí eu falo de Marx e Engels, de conhecer a teoria de Marx e Engels, mas também de conhecer os desdobramentos do marxismo, dos marxismos, Lenin, Trotsky, Gramsci, Rosa Luxemburgo, Thompson e muitos outros, eu não vou aqui ficar citando o grupo todo, com os embates, os debates, mas conhecer bem a história do marxismo também, de maneira a evitar que a gente se limite a pensar o marxismo como uma espécie de dogma fechado, mas como uma teoria necessariamente aberta, aberta para identificar os principais processos do nosso tempo e, portanto, seja aberta para os processos revolucionários, para a transformação substantiva do mundo social. Então, essa sou eu, mais ou menos, escrevi um montão de livro, um montão de artigo, um montão de capítulos de livro, está tudo lá. Hoje em dia, esse material está tudo reunido no GTO, que é o grupo de trabalho e orientação que eu coordeno, e quem tiver curiosidade pode ir lá dar uma olhadinha. É interessante, não é, fazer o relato misturado de memória e história? Eu sou historiadora, sei que memória não é história. Embora a memória seja fundamental, a memória é muito seletiva, a memória constrói, e, portanto, a gente tem de tomar bastante cuidado, e já aviso a quem está assistindo esse vídeo, que esse é um vídeo de memória, não exatamente de história. Bom, no meu caso pessoal, eu já vinha desde, mais ou menos, desde 1994, 1995, participando de vários grupos de pesquisa, de historiadores, mas voltados para o marxismo como base teórica, e de outros grupos voltados para o estudo de Marx, para uma biblioteca marxista, para a discussão dos periódicos marxistas, em nível nacional. Minha área de pesquisa no curso de história e depois na pós-graduação sempre foi a área de teoria, e isso facilitava bastante que eu transitasse, não só entre as diversas teorias da história, mas que também tivesse a exigência de me dedicar ao aprofundamento da teoria marxista, das pesquisas marxistas, do que havia na historiografia marxista, etc. Então, eu não vou listar todos os grupos que eu participei, só alguns dos mais importantes, um deles foi o Jet Marx, que era um grupo de estudos e trabalho sobre Marx, que era um grupo de estudos do Capital. Esse grupo durou vários anos, acho que ele durou uns seis ou sete anos, nós fizemos alguns trabalhos extraordinários, inclusive um grande evento na universidade, que vieram 500 pessoas, mas foi um negócio assim, a gente não imaginou que fosse ter tanta gente, trouxemos marxistas do país inteiro, e aqui faço, inclusive, uma homenagem posta ao Carlos Nelson Coutinho, que veio debater, sabendo que a gente ia ter polêmica com ele e tudo, mas ele muito generosamente aceitou vir debater. Esse grupo, outro grupo que eu participava na coordenação, era mais institucional, que era o Laboratório de Menções da História, e digamos que a confluência das nossas militâncias sindicais, teóricas e políticas, levou a que nós construíssemos um curso de extensão, que se chamou Realidade Brasileira, curso que foi solicitado pelo MST, e que se destinou especificamente a militantes de base do Rio de Janeiro. Foi um curso desafiante, foi um longo trabalho de construção desse curso. Nessa construção estávamos da UF, desde o começo, eu, Marcelo Badaró, e a professora Ana Mota, mais militantes do MST, que ajudavam a gente na coordenação, e que traziam as grandes questões que o movimento colocava para a gente como necessárias. E a construção desse curso foi muito interessante, porque nós fizemos um esforço de não simplesmente reproduzir um curso que o movimento pedia, mas de construir o melhor curso para o movimento que a universidade podia fazer. Então, nós redesenhamos o curso inteiro, nós fizemos o contato com todos os professores da UF, que tinham interesse em participar do curso, que podiam contribuir para o curso. Então, nós conseguimos reunir, digamos assim, um leque muito variado dos marxismos dentro da Universidade Federal Fluminense. Esse curso tem um perfil bastante diferente dos outros cursos de realidade brasileira, justamente por isso. Porque ele reúne, ele constrói pela base docente, uma aliança entre os professores na construção do curso, na elaboração, nas aulas, na orientação, o que é um pouco diferente de outros, em que você seleciona dois, três professores e faz o curso inteiro. Esse curso, e é nesse curso onde já estávamos eu e o Marcelo Badaró e a Ana Mota, e onde vários professores da universidade vão participar, que começam os debates da importância de a gente ter um grupo marxista na UF. Hoje a gente ficou aqui conversando sobre qual foi a data exata, eu não me lembro, não consegui achar a documentação da data exata, mas pelos papéis que estão aqui, nessa bagunça. Em 2003, nós fizemos as primeiras reuniões de um grupo marxista na UF. O NIEP vai se consolidar depois. Então, as primeiras reuniões do NIEP eram muito voltadas para que a gente se conhecesse, porque éramos de departamentos diferentes, de áreas diferentes, de ambientes diferentes, de tradições teóricas dentro do marxismo diferentes. Isso foi muito enriquecedor para a construção do NIEP. Então, eu diria que a origem do grupo é, um, o curso Realidade Brasileira, que foi uma experiência marcante para todos nós, tanto de elaboração, para aqueles que estavam na elaboração direta, quanto para quem estava na docência e na orientação de trabalho, dois, como na militância marxista, e três, na pesquisa e orientação marxista, e, finalmente, no conhecimento recíproco das diferentes tendências do marxismo e um conhecimento amigável e amistoso. Muito obrigados a mudar de espaço, porque, seguramente, vocês perceberam que tinha um ruído de fundo, que é um serralheiro instalando uma grade aqui em frente. A proposta do grupo é múltipla, era múltipla desde o começo, mas, no iniciozinho, uma coisa muito importante era que a gente estava aproximando pesquisadores marxistas de departamentos diferentes, com histórias diferentes e com tradições do marxismo diferentes, e com áreas temáticas e áreas de pesquisa diferentes. Então, isso aí foi muito rico. Nós fizemos uma sequência de encontros para os quais convidamos muitos professores, muitos não vieram ou não puderam ou, naquele momento, não estar. E se configurou, finalmente, um grupo, um núcleo central. E os primeiros encontros foram exatamente esses, de cada um apresentar a pesquisa que estava fazendo, as bases do que estava fazendo, e ir se conhecendo entre nós. E a construção do que veio a ser o NIEP, esse grupo é o grupo fundador, então, portanto, a gente pode dizer que o NIEP já existe desde essa primeira reunião. Mas até o NIEP se consolidar como grupo, ter o nome, aliás, o nome foi proposto pelo Badarok, eu adorei o nome, mas muita gente implicava, dizer que tinha uma sonoridade russa, mas a ideia era exatamente que a gente pudesse ter um grupo de pesquisas, todos nós já éramos militantes sindicais, cada um tinha militância na sua área, tanto intelectual, como tinha militância com movimentos sociais, com partidos, com o conjunto dos sindicatos, etc. Depois desse primeiro momento, a gente teve algumas iniciativas de debates públicos a partir de temas que fossem temas com arestas. E essa era a palavra que eu empregava muito, que é uma coisa que eu gosto muito, eu vou lembrar, evidentemente, eu vou centralizar a minha participação, mas isso é meio memória, não é história, porque éramos todos ali fazendo propostas. Então, nós fizemos alguns cursos já do NIEP, nos quais, uma vez que a gente já se conhecia, a gente já sabia quais eram as diferenças teóricas, quais eram as ênfases distintas de uns e de outros. E eu sempre insisti muito que a gente trabalhasse essas arestas, não para acabar com elas, mas para que elas fossem conhecidas, para que a gente pudesse pensar um pouco com a cabeça dos outros em algum momento. Alguns debates foram bem, digamos assim, ásperos. Outros foram mais tranquilos. E logo depois nós fizemos um grande evento, que foi o Realismo Crítico, que foi uma prova de fogo para esse NIEP que estava se constituindo, porque, na verdade, não era um evento do NIEP, mas com o NIEP. O NIEP convidava a realização do evento da Associação Internacional de Realismo Crítico. E a gente foi construindo, na prática, uma dinâmica que hoje, olhando retrospectivamente, foi muito exitosa e é muito peculiar. Em primeiro lugar, cada pesquisador do grupo, que é de uma área diferente, da educação, da história, da sociologia, da economia, cada pesquisador, o grupo de pesquisadores, manteve sua autonomia nas suas pesquisas, nos seus trabalhos, e, ao mesmo tempo, todos se congregam na realização dos eventos e na manutenção do NIEP, depois da revista do NIEP, que é um ponto de divulgação, de encontro dessas diversas tendências. Com isso, a gente conseguiu ter, e o manifesto do NIEP é claro nisso, que nós somos um grupo de marxismos, e não de um marxismo congelado, um único marxismo, ou uma única tradição. Grosso modo, digamos que as vertentes mais importantes ali eram, primeiro, Marx e Engels, os estudiosos de Marx e Engels, as influências de Antônio Gramsci nas diferentes pesquisas, Georg Lukács tem um papel importantíssimo e os grupos de estudo sobre ontologia são fundamentais no NIEP, e P. Thompson teve também muitas pesquisas a partir das experiências de Thompson, e uma das grandes riquezas do NIEP é exatamente essa, de permitir essa convivência amistosa entre tendências diferentes. Uma vez estabelecido isso, o NIEP, depois desse primeiro grande encontro, o NIEP construiu uma consolidação desses encontros anuais. E isso foi construído aos poucos, e foi uma tradição que, uma vez que se estabeleceu, se firmou quase que instantaneamente, que é o curso anual MM nacional e o curso internacional, é o encontro internacional. Com a criação da revista, o material que vinha dos encontros encontrava um escoador interessante. Nós sempre fizemos uma seleção bastante rigorosa dos trabalhos que são apresentados no NIEP, e o grupo cresceu muito, como integração de jovens pesquisadores, de jovens professores ingressando na universidade. E hoje eu nem sei calcular o tamanho do NIEP, porque ele já está em um grupo bastante grande. Tem muitas histórias, muitas histórias, muita gente que já partiu, como Paula Nabuco, que integrava todas as atividades. Paula trabalhou muito nos eventos do NIEP, Paula estava fazendo tese, se a gente construir uma rede de amizade, que é uma rede de amizade muito sólida, e nas redes de amizade também existem fraturas e rupturas. Então perdemos a Paula Nabuco, morta muito precocemente, era uma amiga querida. Outro momento denso foi quando o Mário, Mário do Aia, saiu do NIEP. Mário do Aia era um dos fundadores, e por razões dele, resolveu se afastar do NIEP. Em contraparte, nós tivemos muitos momentos divertidos, muitos. A realização do NIEP sempre foi o momento em que todos atuam em todos os níveis. não é um evento em que a gente contrata um organizador e o organizador faz por lá. É um evento em que todo mundo do NIEP é mobilizado para todas as tarefas, desde a leitura crítica, parecer, inscrição, acompanhamento, acompanhamento das salas, verificação de problemas, e evidentemente, no final, um chope coletivo, e que é sempre um momento muito prazeroso, das últimas vezes, tem sido uma festa no sindicato, na ADUF, que também tem sido ótimo. As amizades feitas no NIEP, tanto dos originais, do pequeno grupo que criou o NIEP, quanto do NIEP atual, é uma coisa bem interessante, porque são amizades de fato. A gente está junto nos mais variados momentos e processos. É uma experiência muito rica, essa experiência do NIEP, inclusive pela incorporação dos estudantes, dos mestrandos, dos doutorandos, que vão chegando e vão se agregando na medida da sua disponibilidade de tempo e dos docentes que ingressam na UF. Bom, eu vejo o NIEP mais como uma frente de batalha do que como uma trincheira de resistência, embora ele funcione com as duas, obrigatoriamente, tem de ocupar as duas posições, tem de conseguir resistir, porque o NIEP, ele realiza aquilo que nós idealizamos, ele não se limita a ficar nos espaços acadêmicos que permitem A, B ou C. Se não vier recursos institucionais para a realização do NIEP, a gente faz sem os recursos. Então, não é um grupo que se adequa às limitações institucionais, é um grupo que vai além das limitações institucionais. E isso é uma prática que é uma prática fundamental para o pensamento crítico no país e para o marxismo. O segundo ponto é que a existência do NIEP permite a conexão entre pesquisadores do país inteiro. e pesquisadores internacionais com temáticas que são temáticas tanto teóricas, mais avançadas e mais abstratas no campo teórico, quanto a análise mais concreta das situações concretas à luz dessas teorias, mais, digamos, mais de ponta dentro do marxismo. E essa interlocução é importantíssima em todas as áreas. Nós temos hoje pesquisas do serviço social, pesquisas da economia, pesquisas da arte, pesquisas da educação, da história, da sociologia. Nós temos muitas áreas participando, tanto do NIEP quanto dos eventos. E isso, eu não tenho dúvida, que tem um papel fundamental para além do fato de que nós somos um grupo muito afetuoso, que dá um desenho da possibilidade concreta do debate entre marxismos de tendências diversas, um debate construtivo, que é ganhar o melhor de cada tendência e, eventualmente, conseguir, de fato, retirar ou limitar ao máximo às perversas influências de tradições estalinistas ou de grupos mais, digamos, retrógrados dentro do marxismo. O NIEP já é conhecido no Brasil e já é conhecido internacionalmente. Vários dos nossos participam de encontros internacionais na dupla face que a gente sempre manteve. Dupla face do pesquisador que tem a sua área de pesquisa mais ou menos institucional no seu departamento, mas essa área de pesquisa está também conectada com o NIEP, o que permite uma grande liberdade de ação. Eu diria que esse grupo tem uma capacidade de luta extraordinária. É claro que nós temos figuras. Ter uma figura como João Leonardo é uma coisa muito importante. João Leonardo é um agregador e uma pessoa de um dinamismo extraordinário. Eu estou falando dele, mas todo o grupo, se a gente pegar Bianca, Hugo, Marcelo Carcanholo, Marcelo Badaró, eu não vou começar a citar todo mundo porque vai ficar difícil, mas é um grupo que tem muito dinamismo e muita camaradagem construída ao longo do tempo. Então, as nossas atividades ganharam em densidade ao longo do tempo, mas já começaram com uma extrema densidade. Essa primeira grande atividade com o NIEP do realismo crítico era de extrema complexidade. E o NIEP tem uma exigência de qualidade que eu acho que merece ser ressaltado, que é e de socialização, que é raro. Nós vamos trazer estrangeiros? Então, nós vamos garantir tradução. E tradução para quem está ouvindo e tradução para eles. Nós vamos trazer... A gente não quer uma fala só para os pares. A gente quer que o público possa participar. E isso foi importantíssimo quando a gente fez os eventos NIEP durante a pandemia, que foi uma construção complexa de ter várias salas para conseguir ter as traduções, ida e volta, e que ficaram excelentes. aliás, mesmo durante a pandemia. A densidade, se a densidade do grupo se mantém, isso já é um ganho de uma aposta extraordinária. Não é um grupo que se sentou num projeto para fazer carreira. É um grupo que tem um compromisso de fato com os marxismos. É um grupo que tem um compromisso com a luta. E isso envolve simultaneamente a luta intelectual e a luta cotidiana dos sindicatos. O NIEP participa bastante. Isso, eu, pessoalmente, considero que é um exemplo fundamental para o Brasil, onde a tendência sempre é fazer grupos mais afins de cada teórico do marxismo. Então, são grupos mais lukaxianos ou mais gramixianos ou mais tombsonianos. ou, como vem sendo imposto pelas agências de fomento, grupos temáticos dentro das áreas, o que reduz muito o alcance da reflexão. A capacidade de reunir temas diversos, períodos diversos, com uma base teórica comum, ainda que nessa base teórica existam posições diferentes, é de uma riqueza extraordinária. e o NIEP, a meu juízo, é o principal grupo a fazer isso no Brasil hoje. Esse é um aprendizado, não é uma coisa dada, ele é construído permanentemente, o que significa que vão ter participações partidárias diversas dentro do NIEP, vão ter filiações dentro do marxismo diferentes, mas esse aprendizado, a gente ganhou um aprendizado que não é corriqueiro e que eu acho que é importantíssimo para todos os grupos de marxismo. Esse sentido político é um sentido propriamente revolucionário, é o sentido do internacionalismo do marxismo, vamos ser claros que isso tem de estar presente, tanto na nossa linguagem como no nosso cotidiano, como na nossa prática. E esse internacionalismo não pode ser simplesmente resultado do gogó, da enunciação na fala, mas tem de ser na prática e eu acho que essa é a contribuição, é uma das contribuições centrais do NIEP para o marxismo no Brasil e fora do Brasil. Eu vou fazer um pouquinho um depoimento de novo, pessoal, porque não tem muito jeito de escapar disso. Eu fui coordenadora, sou uma das criadoras do NIEP, fui coordenadora do NIEP, atualmente não sou mais coordenadora, sou integrante do NIEP, sou talvez a mais velha do NIEP, não sei se sou eu, nunca fiz esse levantamento, mas sou uma das decanas do NIEP. Então, como uma das decanas do NIEP, o mais importante é que o NIEP consiga continuar a fazer o que ele está fazendo, incorporar jovens, gerações de pesquisadores e de professores, continuar trabalhando dentro das vertentes revolucionárias, dialéticas e abertas para a história do marxismo, continuar enfrentando e não apenas resistindo, enfrentando as ondas reacionárias que a gente vê enfrentando desde sempre, mas não na escala do fascismo. E continuando a abrir, a consolidar e abrir as grandes temáticas nacionais e internacionais exatamente para garantir, para abrir fronteiras para que as jovens gerações de pesquisadores do país possam se engolfar nesse processo. Não significa que o NIEP vai dirigir esses pesquisadores do país inteiro, mas abre as portas para eles, incorpora essas questões, pensa nelas e traz novamente adiante. A estrutura do NIEP é uma estrutura bastante original, não é uma estrutura corriqueira, em que cada pesquisador tem seu próprio subgrupo e trabalha com seus subgrupos, mas coloca os trabalhos coletivos em debate. essa é uma estrutura riquíssima, em parte é uma estrutura que eu já vivencio antes do NIEP e volto a vivenciar no NIEP de maneira ainda mais densa, porque é interdepartamental, é de fato interdisciplinar, não é, ali não é uma agregação dos economistas com os historiadores, com os sociólogos, os educadores e o serviço social, ali é uma reflexão marxista à luz da variedade, da contraditoriedade e da capacidade que essas diferentes disciplinas trazem para agarrar o real. Então, uma das coisas maravilhosas, por exemplo, é a atuação cultural da Quênia e do José Rodrigues, com todo aquele trabalho sobre Brecht, sobre teatro, e agora tem podcasts, testes, a gente vê que são trabalhos que não são trabalhos, digamos assim, que são definidos pelo NIEP, a gente começa a ver qual é o papel da coordenação que não é autocrática. Nós estamos juntos ali por um pertencimento teórico, político comum, mas o NIEP não determina o que cada um vai pesquisar ou vai fazer. A briga, ou não a briga, porque pode também não abrigar à luz dos interesses coletivos do grupo. Então, é um aprendizado de... Eu vou usar uma palavra que eu execro, mas que é importante usar, é um aprendizado de gestão coletiva comunista, é um aprendizado de gestão coletiva marxista. É 100%? Dá tudo certo? Não, claro que não. Tem horas que dá problema, tem horas que alguém fica magoado, mas é muito mais interessante do que ter alguém que determina todos os elementos do grupo, o que deve pesquisar, onde deve pesquisar, o que vai pesquisar ou como vai se organizar. A gente realmente se encontra, mesmo com a juventude iniciante, como um grupo de pesquisadores marxistas que vai construir as temáticas comuns para os encontros, vai trabalhar nas revistas, vai aprender, inclusive vai aprender a pesquisar vendo as pesquisas dos outros. E a minha expectativa, não só como o NIEP está constituído por jovens, eu tenho certeza que a gente tem um longo tempo de NIEP pela frente, mas para além disso, que o NIEP possa frutificar em outros grupos, não que ele vá ser dirigente de outros grupos, mas que outros grupos cresçam também com essa expectativa de que a gente vá se coligando sem dogmatismo, sem enrijecimento, com clareza de que nós somos, estamos na universidade, a nossa tarefa, um, é socializar o conhecimento, é colocar para fora as grandes pesquisas, é defender a universidade pública, é defender os trabalhadores em seu conjunto, porque não se defende educação pública a não ser que a gente garanta tanto a luta dos trabalhadores, quanto, sobretudo, a superação do capital. Eu falei da importância da gestão coletiva e da gestão comunista, porque essa é uma experiência que a gente tem de sempre estar observando, mas é, ao mesmo tempo, fundamental lembrar que a independência e a autonomia do NIEP são fundamentais. O que significa independência e autonomia? Significa que hoje nós fazemos parte da estrutura oficial da universidade, mas as nossas decisões são nossas, são do nosso grupo. Nós trabalhamos em prol da educação pública, gratuita, laica, socialmente referenciada. portanto, os impedimentos que a universidade muitas vezes coloca em função do seu compromisso com empreendedorismos e coisas desse tipo, nós enfrentamos, nós não nos dobramos, nós seguimos na luta pelo marxismo, que é necessariamente plural, pela socialização das grandes questões do nosso tempo com pesquisadores internacionais e pela socialização brasileira dessas questões. Então, nós temos Miguel Veda na Argentina, nós temos, eu não fiz aqui uma lista de nomes, eu não queria citar nomes porque a gente sempre é injusto, mas o grupo do núcleo fundador foi importantíssimo para isso, para a gente garantir essas amizades internacionais e nacionais autônomas e independentes. E aí Obrigado.